Olá pessoal, tudo bem? Se vocês estão assistindo essa aula no dia certinho que ela foi programada, vocês estarão assistindo na quarta-feira, que é a aula de filosofia, dia 12 de agosto. Porém, ontem eu coloquei um recadinho lá no grupo, eu não sei se todo mundo viu. Então, eu vou colocar aqui de novo para vocês esse recadinho do coração, porque onde for o dia do estudante, tá bom pessoal? Então, assistam e sintam-se muito abraçados por mim, tá bom? Viver Tudo que a vida tem pra te dar Saber Saber Qualquer segundo Tudo pode mudar Fazer Sem esperar nada em troca Correr Sem se desviar da rota Acreditar Acreditar No sorriso E não se dar Por vencido Querer Querer Mudar o mundo Ao seu redor Saber 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 Que mudar por dentro Pode ser o melhor É Fazer Sem esperar nada em troca Vencer Vencer É Recomeçar Quando o sol Chega Quando o céu Se abrir Saiba que Estarei Aqui 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 Vamos amar no presente Vamos cuidar mais da gente Vamos pensar Vamos pensar diferente Porque Aqui Aqui só se leva o amor Aqui só se leva o amor Aqui só se leva o amor No 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 Gostaram? Muito bem, muito obrigada pela atenção, tá bom? Se você não viu direitinho lá, tá bom? Vamos lá, tá bom? Você vai encontrar o seu, tá bom? O que teremos para hoje? Ah, a gente tava pensando que era aquela ficha, né? Naquela ficha lá, lembra? Foi dar nossa aula do Zoom, né pessoal? Lembra que estamos falando dos sentimentos? Muito bem, os sentimentos e a filosofia, nós começamos, não foi? Semana passada? Então vamos continuar aquelas conversinhas? Vamos lá. Os sentimentos nascem naturalmente? Ou são aprendidos pelas relações com outra pessoa? O que é que vocês acham? Que eu aprendo a gostar ou a não gostar, ou a ficar feliz, ou a ficar triste com outra pessoa? Ou tudo está aqui, ó, como a gente diz, dentro da gente? Hum? Imagine. Você acha possível controlar? Nós já perguntamos isso semana passada. A gente consegue controlar o que a gente sente? Se sim, tem que saber como, né? Os sentimentos variam de acordo com a pessoa? Eu sinto igual a outra? A outra sente igual a mim? É possível anular? Conversamos sobre isso. Não foi? Semana passada? Então vamos lá. A gente vai poder desenhar aqui também, pessoal, se você não encontrar em jornais, revistas, né? O que representa, tá? O que você aprendeu nessa conversa. Sobre os sentimentos, a gente controla, se a gente não controla, se adquire com outra pessoa, né? Demonstrando sentimentos. Você já parou para pensar em como demonstra seus sentimentos? Isso pode ser algo bom para se refletir. Demonstrar significa mostrar para as outras pessoas como estamos nos sentindo. Às vezes, sentimos algo e não demonstramos. Sendo importante refletir sobre o assunto e entender por que isso está acontecendo. Demonstrar sentimentos é importante. Com certeza, pois pode ser uma ótima oportunidade de dialogar sobre eles, tá bom? E às vezes a gente se abafa, como a gente diz, né? Aí a gente fica mais aliviado e as coisas vão se melhorando, vão se resolvendo. Às vezes só com uma conversa, tá bom? Às vezes uma conversa já nos ajuda a melhorar aquele dia, tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar em um sentimento e você vai fazer e se aprender brincando com quem está em sua casa, tá bom? E vai fazer a mímica, vamos brincar, se divertir, tá bom? Vamos ver se o outro adivinha o sentimento que você está querendo demonstrar. Se você adivinha da outra pessoa. E aqui a gente conversa um pouquinho mais. Os sentimentos se manifestam em nós de que maneira? De que maneira eu sinto determinadas coisas? Fazemos sonhos que demonstram sentimentos? Será que tem um som para demonstrar o que eu sinto quando estou triste, quando estou chateada, quando estou com raiva, quando estou alegre, feliz? Será que tem sonhos que dá para fazer essa demonstração? Quem é que expressa melhor os nossos sentimentos? É o nosso corpo ou é a fala? Ou será que eu falo demais quando eu sinto alguma coisa? E o tom da voz? Ou será que é o corpo? Pelo rosto, né? A expressão facial, né? Tem gente que será que fica nervosa, fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Isso é o corpo falando, viu pessoal? É importante demonstrar sentimentos? Sim? Não? A gente tem que pensar por que é importante. Ou todo mundo é feito estátua? Pensem nisso. O que é que faremos nesse mão na massa? Um desenho, tá bom? E você vai tentar representar nesse desenho como você costuma demonstrar seus sentimentos. Então, aqui pode ser mais de um desenho, porque se você quiser fazer um sentimento bom, legal, ou se você quiser fazer um sentimento que não é lá, né? Muito agradável. Então, você pode dividir aqui sua página, o quadro, em quantas partes você quiser. E você pode fazer isso, tá bom? Então, vamos lá fazer. Essas serão nossas atividades do dia de hoje. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui para vocês. Está vendo? Dois mãos na massa, bem light, né? Desenhar ou colar. E se divertir, aprender brincando. Para que é melhor? Vocês querem mais o que na vida? Serem paparicados, né? Pois, muito bem. E mais uma vez, pessoal, parabéns pelo dia do estudante, né? Vamos continuar. Vocês se lembram que eu sempre dizia a vocês na sala, naquelas conversas nossas, aluno, todo mundo é só se matricular. Agora, estudante, a gente tem que se esforçar, né? Tem que buscar o conhecimento também, não ficar esperando só pelos outros. Beleza? Então, tchau e até a próxima. Espero que tenha gostado. Quem não encontrou o nomezinho na hora que eu fui mostrando, tá bom? Pode dar uma volta, né? E procura com calma, tá todo mundo lá. Beleza? Tchau.